A vinheta rodou, significa que a gente vai ficar bem informado com o nosso departamento de jornalismo. Duy Borges já com a gente. Oi, Duizinha, boa tarde. Oi, boa tarde, Fernandinha. Boa tarde a todo mundo de casa. E vamos lá com as principais informações do dia, né? A partir de hoje, começam as inscrições para o programa Habilitação Social. A gente comentou isso aqui no nosso programa ontem, no link ao vivo. E Duy vai reforçar. Quem pode participar, Duy? Pois é, Fernandinha. Começou hoje. Inclusive, o pessoal já está questionando porque o site não estava pegando. Então, gente, primeiro, antes de tudo, de alertar vocês sobre esse projeto, sobre esse programa, tem calma um pouquinho. Talvez é muita gente entrando no site. Pode ter congestionado também, né? Então, o seguinte, o objetivo aí é atender a população de baixa renda e regularização de motoboys que trabalham com delivery em toda Paraíba. Se aprovado no programa, a CNH pode ser obtida de forma gratuita. De acordo com o edital, são aí mais de 5 mil vagas distribuídas para todo o Estado e as inscrições devem ser feitas pelo site habilitaçãosocial.pb.gov.br até o dia 10 de maio. Para concorrer ao processo, é preciso ter mais de 18 anos, saber ler e escrever, possuir CPF, comprovar que mora em qualquer cidade da Paraíba e não está respondendo a processo que impeça o candidato de possuir a CNH. Também tem outros requisitos que você pode ter acesso às vagas e no portal T5 você confere a lista completa porque tem todos os detalhes, tá, Fernandinha? Desirê tentou acessar agora e também está fora do ar, né, Desirê? Eu acho que as pessoas estão tentando tanto acessar que o sistema não está suportando. Não está suportando. Acho que eles deveriam esperar que muitas pessoas iam procurar, né, mas então tenha calma também, não precisa ficar desesperado. Eu acredito que eles vão estender o prazo agora, né, porque já faz dois dias que ninguém consegue acessar. Ontem a gente tentou, também estava fora, hoje também está fora, então vamos ver o que é que o DETRAN sinaliza para a gente ver. Mas é bom você ficar atento e continuar tentando, porque uma hora o sistema entra... E se tentar, e se conseguir, avisa a gente também. Bom, está bem. A partir de hoje, quem teve o novo auxílio emergencial negado pela segunda vez, pode fazer a contestação. Porque abriu, mas aí teve o prazo, encerrou, aí agora abriu de novo. Exatamente. Acho que muitas pessoas não conseguiram, né, novamente essa contestação, e eles decidiram abrir de novo o Ministério da Cidadania. Essa nova rodada de contestação só é válida para quem teve o recurso negado na última lista, que foi até o dia 12, ou seja, segunda-feira, ou foi notificado sobre análise de dados pessoais. Trabalhadores que receberam a última parcela do benefício em dezembro e se encaixam nos critérios de elegibilidade puderam, sim, recorrer. Segundo a pasta, você pode conferir no site da Dataprev se seu nome consta na lista do novo lote de beneficiários liberados. Tá certo? Então, provavelmente, vai ter uma nova lista lá. Se você acessar hoje, por um acaso, se o nome não estiver por lá, você pode inserir seus dados requisitados no campo solicitar contestação e enviar. Tá certo? Se por um acaso você vê lá que seu nome não está, você tenta contestar novamente. O prazo final é até o dia 22, tá bom, deste mês. Então, se por um acaso você não conseguiu, tenta de novo. Só tem um detalhe, Fernandinha, que não pode contestar de jeito nenhum, é se já tem algum familiar que teve o novo auxílio emergencial aprovado. Então, se você... É uma condição agora, você vai receber uma pessoa da família. Então, assim, nesse caso, não tem nem a opção de contestar. Você não tem como contestar se alguém da sua família também já recebeu ou foi aprovado. Se a pessoa já está aprovada, você não vai receber e não precisa contestar, porque não vai ter a opção. É condição, sim, com a mão. Não tem como. É desse jeito e pronto. Pois é. Beijo, Duizinha. Obrigada. Portal T5, a informação no seu tempo. Isso é Marília, não? Maiara e Maraíza com alguém, né? Não sei, paizinha que, né? Eu estou adorando esses feats de Maiara e Maraíza com outras cantoras. Lai, Lari, Lari, Lari. Imagina quem você tem, nossa, como está difícil, amiga. Você vai entender isso já. Beijo, viu, Duizinha? Beijo, até amanhã. Ah, até amanhã. Agora a gente vai falar sobre saúde aqui, de acordo com o estudo realizado.